Fala galera, bom dia, bom dia Hoje dia 26 de dezembro Espero que todos vocês tenham passado um ótimo natal aí com a família de vocês, com os amigos Uma mesa rodeada de muita alegria e fartura A gente aqui passou bem, graças a Deus também E hoje dia 26, meu amigo Rafael me convenceu a botar os aviões pra voar Falei, pô, que ocorre, bora voar Falei, bora, fazendo nada, domingão Aí botei aqui o radião pra carregar ontem Tem uma bateria aqui que tá acabando de carregar Que eu botei ainda agora, essas aqui eu carreguei ontem Aí nós vamos voar o bonanzinha Bonanzinha top, hein Guarda o prendiposo e tudo, hein E nós vamos voar o BG O dia tá amanhecendo, o galo do vizinho tá cantando Aqui é a vanda do cliente aqui que a gente tá trabalhando Vamos começar a trabalhar, né Já tá com os adesivos prontos ali, impresso, tudo Chovendo bastante, que esses dias Hoje vai voltar a chover Vai começar a chover novamente por volta de 10h30 da manhã Então a gente vai tá indo mais cedo A BMSO do Tiocoso vendeu Se foi Consegui vender ela Achei um camarada aqui Que pagasse os 8 mil que eu queria nela Pagou direitinho, né O valor que eu queria, os 8 mil Já tem uns dois meses que eu vendi ela Um mês e meio, eu acho E é isso aí Tudo certo, graças a Deus E hoje o dia vai ser daquele jeito Vai ser legal pra caramba Olha o galo do vizinho tá cantando Tá fazendo aproximadamente 8 graus agora aqui Tá bem gelado Agora não é isso Rafael tá chegando aí A gente troca mais ideia What's up, rapaziada Beleza Tá aí o meu amigo Rafael aqui, ó Bom dia Bom dia Dia 26 de dezembro Estamos aí com as aeronaves Pra gente fazer uns flights Nave carregada de nave É, exatamente São 7h27 da manhã agora Quanto é que tá a temperatura lá fora? 6 graus 40 graus 6 graus Tá fresquinho pra lá voar hoje Choveu ontem Praticamente o dia inteiro, né Choveu e chovescou Não tá nem chuva assim, né Essa semana toda, né E essa semana vai chover bastante também ainda Mais tarde diz que tá aprontando chuva aí Tá vindo chuva aí A gente tá saindo mais cedo pra voar Porque 11 horas começa a chover de novo Começa a chover de novo E aí também Ou é cedo mesmo, na verdade Menos vento Pega o dia amanhecendo E aí o Rafael já passou no Starbucks ali Já comprou um lanche aqui Um café Mais um salgadinho ali Egg Bites É bom esse Egg Bites, hein? É bom? Não tô comendo esse não Você vai adorar comer meu ovo Ah, que isso, meu irmão Você é louco Que conversa feia é essa? Não, o Starbucks É bom Ele é cozido no sous vide No quê? Sous vide É uma máquina pra Cozinhar as coisas mais lentas, né Controle de temperatura E tem bacon no meio Mas é bom pra caralho Claro É, ovo e bacon não tem eu, né Vem Vou mesmo Mas eu vou comer ovo seu não Conversa essa Tá maluco? Já trabalha no Starbucks, fi? Não Não É que você pesquisa as paradas tudo, né Não, o sous vide eu tenho em casa Ah Mano, tem que fazer uma costela Pra você no sous vide, velho Conta Mano Fica bom? Você vai ficar doente na costela, velho Aí sim É bom, mano É bom Fica 24 horas cozinhando Aí sim Bom, galera É isso aí A gente vai rasgar Chegando na pista lá Nós Grava mais um pouquinho pra vocês É isso aí É isso aí Chegamos aqui na pista Oi, bom dia Boa praia, mano Obrigado Boa praia Boa praia Boa praia Boa praia Boa, bom Boa Boas Bom Boas Boa 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 isso parece como um Cessar 1.8 né? sim, ele é muito velho isso é legal vamos preparar para trazer os aviões, para ajudar o Rafael ali ae galera vai voar o bichinho vai terminar de acertar aqui e a gente vai botar na pista ali vai chegar igual a tamanhão, vai chegar o pé da garrafa já abortamos um pouquinho de placa até agora o tocou, taxiano, bonanzinha é que eu vou auxiliar isso aqui pera ai o o o o o olhando no chão aqui para não pisar no barro, perdeu o avião agora já achei de novo comandante Paulo Figueiredo e ali o bonanzinha o 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 e esse bumerangue aí dale o 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 avião passando ali em cima de verdade o 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 e a bateria do bonanza você mediu? não, vou medindo agora eu acho que dá pra voar um pouquinho ainda só ligar na bateria? é uma paradinha aqui esse aqui ah tá segura a ponta e em qual jeito? qualquer jeito? o jeito que funcionar porque tem um lado que não funciona se não funcionou inverte eu nunca lembro de cabeça 3.83 é é uma decolada e um pouso se quiser é melhor botar a outra já que a outra tá carregada né? é troca a bateria aqui aqui ela é com 3.83 ela ainda tem potência pra fazer um levanta, uma volta e pouso depois vem em troca, que pelo menos você não precisa fazer o discharge quando chega na sua casa é é tem uns três de pouso pra recolher né? é isso não não gasta energia não, quer ver você voar que é lá que você não voa ainda é isso não vai voar o seu primeiro? não, vai voar o seu primeiro eu não quero voar hoje não não, não quer não tem assim não querer não eu trouxe ele pra passear trouxe ele pra passear, não é cachorro não esse avião feito pra voar trouxe ele pra passear tem que trazer o cachorro é é deixa eu pegar ela aqui então peraí peraí pessoal dá pra tirar aqui em cima né? dá uma carrega nela você acha? é, pode ser ela não vai carregar tudo mas... mas dá pra fazer uns voos a mais pelo menos com essa bateria umas duas voltinhas não dá carai, parece que é um carro né? é diferente? é, muito grande 2 carai, meu carai aqui ó aqui ó como ela é 4 ó 1,2,4,3,6 você botou 6 células? ela é automática né? ah tá olha aqui ó entendi então bora, quero ver o que você voar aqui lá não, mas ele vai passear só não, aqui, passear vou passar na cadeia vim aqui pra ver esse eu já vou voar especificamente isso esse é filé hein? isso é doido isso é bonito hein? isso é bonito hein? oh meu Deus oi 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 aperta o botãozinho né? é é olha que dá oi é olha que dá oi 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 segura aí pro se puxa pra baixo oi exatamente ele não é pra frente um pouquinho aqui assim vai cair a calda lá . . . . . . . . . cheio de nove horas e aí pronto para voar vamos ver se voa lógico que voa vamos ver um zentope desse filho e aí 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 pegar só lá em cima e me dar o rádio de volta, isso não é coisa de gente não decora o dedo você está doido bora fazer o procedimento completo, decora, voa e pouso vou voar um pouco é, voa mais um pouco ou pausa e decora de novo você quer fazer uma alpeca ele está parecendo que ele está voando o outro lado? não, o leme dele está um pouquinho trimado para a esquerda não, é leme trima o leme para a esquerda e o aileron um pouquinho para a direita o leme dele eu deixei retinho é, mas ele está voando de lado ele está voando de lado você não está vendo que ele está voando de lado? não, para mim é o leme joga o leme um pouquinho para a direita e o aileron para a esquerda quer dizer que ele vai voar retinho bonito, né? porra legal demais esse avião motorzinho é porque tem que vir com mais motor é, vem com mais motor esse é o tipo de avião que você tira o motor só que você estiver quase tocando entendeu? para mim ele está para a esquerda está para a esquerda estou falando para você não, você falou para mim que ele quer para ele colocar demais para a esquerda não, bota ele para a direita e aí o que acontece você vai começar a voar puxando para de aileron agora lá em cima trima o aileron vai trima, deixa eu ver aqui mais para a direita tá, mais para a direita aí, agora está bom agora está retinho vai voar primeiro e trima lá em cima o aileron vai tremar só o aileron porque agora vai tender curvar para a direita entendeu? só que decolar não está puxando de aileron para a direita não? não pelo menos eu não senti nada aí é só aileron um pouquinho para a esquerda só aquele é bonito é bonito pra caramba esse modelo carinha rápida está vendo o tamanho da superfície de comando dos aileron é, traz com o motorzinho igual você fez com o jiby só deixa para tirar mesmo, não tiver quase tocando aí você vai trazer de boa dá motorzinho aí garoto aí, eu estou falando de você não é grama não é, trazendo avião no reverso mano, olha que filha da mãe cuidado, cuidado, hein tem mais um minuto de voo só cuidado para ele não ir muito longe que eu não testei a distância desse receptor ainda, sabe? o quanto ele vai longe não fiz o range test com ele que esse é o da Spectrum o receptor eu não conheço ele que isso ai tem mais e a a a a a a pousar tipo as vinte segundos é igual a gente mesmo que eu vim, olha que você falou, eu taquei trinta por cento e vim, ai vai pousando água eu tô pousando na água, eu pousei na cabeceira eu já achei que ia ter que pegar a toalha pra secar o bicho é bom bateria, na verdade eu dei motor, aqui ó, eu to com ele no maximo motor no maximo? aqui ó sabe o que que foi? eu vi que ele no maximo, eu dei motor dele, só que ele não a bateria ta no final ai, já cortou, ou então o motor pode ter esquentado ou não a bateria não é? caralho então ainda bem, é que eu pousei na grama ali, certo? na grama não, eu pousei com os principais na pista e o trem de pôso de trás da biquilha na grama você dá um motor, eu com o motor lá e você vai é a bateria de novo todo o que nós temos sim eu dei um pouco de poder para vir a terra e ele disse, dei um pouco de poder, eu disse sim, eu estou de todo transporte E aí Ah E aí E aí E aí Ah mano foi bom pause legal também E aí Eu sei de uma aposta 20 segundos Não deu nem 10 E aí Ainda bem Será que você pegar uma bateria meio descarregada Não A bateria tava boa E aí E aí 377 não tá zerada não Não era pra cortar Vou ligar de novo Não sei o que funciona Será que não foi esses reversos que você andou dando não Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Dá motor Estranho né Estranho Porque você viu O que eu dei motor ali mal taxi Pera aí Pera aí Quando é assim sabe o que acontece Já é o primeiro aviso Deixa eu quieto Não voar mais hoje É eu acho Aí talvez a gente dá uma Você dá uma olhada Vê o que aconteceu É Talvez troca a bateria então né Não voa com a mesma né Não a mesma não Já miou né É Bom acho que eu vou voar o Bonanza Agora É nóis E aí dá um salve aí pô É agora fazer mais um vouzinho no Bonanza aqui O Rafael vai filmar pra nós ali Se consegue desconectar ali a parada Já tá congelado Filma pra nós aí chefe Comigo E seu irmão vem quando voar com nós Tem um velho É um flopzinho né Ablock 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 Aenders A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho coragem de fazer isso com um avião desse tamanho A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? O último posto foi feio, eu tenho que decolar para o melhor. E a bateria, Tchocoso? Se você acabar essa bateria no meio do voo, você tá fudido. A ponte vai levar essa bateria? Não dá pra saber assim. Tem que medir, ó. Porque essa bateria lipo não é igual a níquel, sabe? Porque ela vai acabando aos poucos. Quando acaba, ela acaba de vez. Tá bom? Tá bom. É, agora sei lá, eu tô feliz. O melhor lugar que ele tá atrás é acolhado, né? Tem mais uma bateria ainda, né? É. É, o maior trânsito de coxinha dá uma encartadinha pra dentro, você viu? Vou que ajuda a frear, né? É, já tá freando, já. Olha aqui, firma de frente assim. Não, dá pra ver, tá com o pezinho assim, ó. É, vai lá. Mostrar aqui, pessoal. Tá vendo ali os principais ali? Achei que eu tava pra dentro agora. Mas tá bom, tá inteirinho, é o que interessa. Deixa eu recolher o flap aqui, ó. Se liga. Flaps up. Aí sim, hein. Chique pra carai. Você não quer voar o bicho, né? Se você vergonha. Eu tô com medo, né? É nóis, galera. Eu vou-lhe. Eu tô com medo. Tá foco. Tá foco. Só vejo aí. Minha vez? Vou aí, caralho. Já voei. Vou filmar seu voando agora. Ele não sei. Ele tá com... A bateria é diferente, ele tá com um pouquinho de peso de novo na cauda. Nossa, a bateria minha é mais leve pro outro, parece, sabe? Quer botar 100% de comando? Dá com 50% só Dá 100% aí Eu acho que é pra cima aqui Veja aí se eu dou alguma coisa Eu perdi o avião, não sei onde tá, tava pra cacete Agora eu vi Passarinho, sai da frente, passarinhada Eita, 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 eita na pista Ele é bacaninha pra voar, velho Gostoso, quando você não tem medo de quebrar, você se diverte mais, né? O barulho já tá colado, já tá com cola quente na asa Já tá tudo... Foi de graça Com pedra Com pedra, amigo Tem gente na pista, né, caralho Eu vou usar pra trazer mais na cabe... Não, não, na cabeceira É minha vez, chocoso Pousa aí Quero voar A chuva tá chegando Tá, tá pausando também Tá Na verdade eu acho melhor a chuva A chuva tá chegando, hein É ela É que a gente tá pegando lá, gente só Vai co squared Pra que a gente tá pegando, né? Pra que a gente tá pegando tPR E aí E aí E aí E aí E aí Já, né? Dá pra fazer mais um pouso e não decolar, se for rápido Dá pra fazer dois pousos aí Será? Será que isso? Montezinho, montezinho Vai, decola e faz mais um Não dá pra fazer, porra Ah, moço E mais um dá Vamos dar uma limadinha pra pousar mais rápido E aí? E aí? É, ele faz pouquinho, ele quase não tem comando De cauda Mas voando bem Voando? Tá voando bem pra caralhar essa vião, velho Que engraçado demais E aí, vai acabar com a bateria do Bonanza? Ah, dá pra fazer mais uma, né? Com o Bonanza ali Vou começar a guardar o seu lugar Pelo menos mais uns pousos Aquela ali voou uns quatro minutos Vou fazer mais uns Eu vou voar outra bateria dentro do jato Que é três minutinhos só também Então voo o jato E aí eu voo o Bonanza e nós encerramos Que frio Que frio Debo tá congeladinho Tá frio mesmo? Que tá doido Vai levar o jatinho agora? O brabo? Eu não tô atingindo o coito É, olha pra filmar o pessoal ali É, tá frio, mano É frio Tive que me encerrar Ah, você tem o RV7 também, né? Sim, voa bastante bom Sim, isso é legal É um pouco pesado, na verdade Realmente? Mas voa bem, eu quero dizer E isso é uma boa escala Oh, sim Não glida muito bem Eu quero dizer Se você mantém o coito Ele vai glider Mas se você só trocar a força Ele não vai glider Mas voa muito bem, sabe? Você vai voar essa bateria hoje? Ah, eu não tenho nenhum bateria Para isso Eu tenho que chargear Para essa Eu tenho que chargear Eu tenho que chargear Isso é um 3300 4 cilindros 4 cilindros 4 cilindros Isso é um RV7 Eu acho que é a mesma bateria É o menos que o vento Mas o vento É o vento Exatamente O vento Exatamente Isso é um lindo P-51. Obrigado. Deve-varrater da Boca serpulosa. Deve-varrater da Boca a aucune agenda. O første da Boca serpulosa... Mi stressed mesmos é o olho sem as repul нарvüllt... Ah, doce as dep haga! � sepulosa a vol utilizaçãoμ ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E o tempo está fechando, daqui a pouco começa a chover. Tchau. 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 Mvolley. Tchau. 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 Tá pronto pra ir. Tá pronto pra ir já, né? Fazer mais um voozinho no Bonanza aqui e não acelera. Quatro minutinhos, Bonanza, hein? Beleza. Comandante, Paulo Figueiredo. 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 Dá um freio no motor, né? Só o ouro. Chique, né? E agora, já acalmou? Já não tá mais? Não, agora tá de boa. No começo os dedos estavam assim. Demora uns voos, né? Pra gente se acostumar. Mas depois de cada voo vai ficando mais gostoso. Mas é bom de voar. Rapaz, o pior é que ele ficou sujo. Igual a barriga do avião. Olha só. Deixa eu mostrar a barriga do avião aí. Rapaz, aqui vai tá igual a barriga do avião aí. Tá igualzinho, ó. Faltou as polainas, né? Faltou. Ou eu vou imprimir umas polainas pra você, Chacoza? Não, mas você vê eu não tenho polain. Ah, é que senão eu não guardo o trem de pouso. Não tem polain. Muito bem. Obrigado, cara. Tem um... um lencinho com álcool ali no carro? Ah, agora sim. Você passa nele. Eu vou guardar o trem de pouso. Eu vou guardar o trem de pouso. Aqui... Pra nós guardar dentro do cabelo, o trem guardar. Zerou, né? Só o ouro. Legal pra caramba. Hoje rendeu, hein? Hoje foi top. Chique pra caralho, mano. É nóis. Rafa, você viu que o bicho ficou igual o avião de garimpo, né? Ficou bonito, né? Olha aqui. Eu tava pensando em deixar meio surto pra ficar mais real. Mas não tem como, né, velho? O modelo tem que ficar limpinho depois. Tem, mas ainda assim dá menos trabalho que a gasolina, não dá? Porque a gasolina tem que passar um produto pra tirar o óleo, né? É o pano... Joga um alquimps e vem com papel toalha, né? É que se não fosse... Tá tudo molhado, tá tudo lavado de água aqui, ó. Se não fosse essa água toda... Tava limpinho. Tava limpinho, precisa nem limpar. É, não precisa ser de muita frescura aqui, não. Ah, tem um monte de paninha. Pode usar quanto você quiser. E agora nós vamos ver o... Aqui já tirou o bruxo. Já depois de lá em casa eu tiro o resto. Deixa eu tirar aqui, ó. A barrinha aqui dá. Ah, e tava bonita. Tava bonita. Aqui que tava bonita, velho. A parte mais bonita. Ó, mas hoje foi legal, hein, velho. Conseguiu voar uma grana, ninguém quebrou nada. Só alegria, velho. Maravilha. Bom, aqui já tá mais ou menos um jeito pra nós botar no carro daqui a pouco. E é nóis. Vocês acompanhem aí que o Rafa vai fazer o último voo do dia. E é nóis. E aí, galera. Agora o Rafa vai voar mais uma vez aqui esse Ultimate. Você também. É, eu também, né? Fazer um voozinho dele também. Vou ensinar mais umas manobras pra mim. Vamos lá. Já tá ligado, já tá tudo certinho, né? Tá. Vou filmar aqui o seu. Seu Fraix. Hoje o dia foi muito bom, gente. Voou bastante. Trocamos ideia com o pessoal ali. Tá voando ali também. Filmei o pessoal voando também. Domingão aí. É, domingão aí tranquilo, né, velho? Daqui a pouco... Ó, fazendo torque roll, meu irmão. O maluco tá... Tá embaçado, hein? Eu não consigo segurar há muito tempo. Pô, mas já tá legal, ó. Quando tu leva, daí eu perco, né? Esse aí voa mais devagarzinho, você... Por isso você gosta mais de voar aí do que o outro, né? É, um 3D que dá pra relaxar, né? Porque o voo tá completamente na sua mão. É, os outros também, só que os outros é mais rápido. Eu vou pousar aí, você vai começar. Eu vou pousar aí, você vai botar a moto. Eu vou pousar bonito aí, pô. Tá aqui de motor, uma graminha, hein? Eu desci um degrauzinho, né? O segredo do torque roll, pra mim, foi aprender a controlar mais o leme, que eu não sabia mexer bem, sabe? É, levinho. Acho que dá pra pegar na mão no poço, Chocoso. Fazer cringoleiro. Pra quem não sabe como funciona o controle, ó, aquele dedo ali do lado esquerdo, esse aqui, ó, é acelerador e leme, e esse daqui você mexe o wyleron e o profundor. O wyleron faz o avião pros lados, o profundor pra cima e pra baixo. E lá é o acelerador, né, e o leme que é desse lado assim, ó. Então, quando você vê ele mexendo tudo, aí você entende um pouquinho o que o avião faz. E se o pessoal ver bem, se eu notar, é bem pouco comando do que a gente precisa, na verdade. É muita coisa. Ainda mais que o avião é bem aqui pra baixo. Aqui em cima da gente também, né? Horrível! Vai pra chave baixinha. Tenta passar bem devagarzinho, Chocoso, vou tentar correr do lado dele. Bem devagarzinho, baixinho, eu vou tentar correr do lado dele. Eu vou tentar correr, vai parar do lado dele mesmo. E aí kстра. É mas específico. É mas legal. Put futuros apparação, acho que tá! H oppression tá tranco, né? 7 miliodia, não fizياções, nós fizemos, Mas perdi, ou seja um cri Gosto que me atropelou Vai lá Pra encerrar Pode usar aí agora até Obrigado aí rapaz Esse é legal Mas eu gostei mais do outro Porque o outro é mais rápido Ele sofre menos com o vento É Você que sabe É de isopor mesmo Afundar não vai Acho que ainda tem bateria aí para voar mais Entendeu? Tem mais hoje não é? É, vou aí Faz um toting go aí Vamos ver Encostei lá Eu vi Agora encostou de novo Tá ficando bom né? Será que dá para fazer uma curvinha Não, você dá um lemezinho de leve Ele vem Mas tem que vir um pouquinho no motor Não pode deixar vir muito estolado não Dá um lemezinho de leve Eu estou com medo de bater asas Só um pouquinho aí Nesse meinho ali Estou batendo no meinho ali Olha Encostou Mas no meinho tem uns pregos Tem medo de roscar Ah é Aqui na pista né Tem essas grampos aqui Olha O máximo vai fazer capotar e quebrar uma cauda Olha O cara vai voar o pescoito e tem um ali de novo Caralho hein bicho Tá profissa mesmo hein Caralho cuzão É isso sim hein O último posto tem que ser bonito hein Esse avião é mais ligeiro Enquanto for fazer o último posto né Quer dizer Fazer aquele pãozinho em filé Sem bater na árvore né É Sem bater na árvore Senão tem que ir lá buscar também Vai subir aquela árvore agora Vai ser embaçado hein Aê É isso aí galera É Dando todo o comando E o bicho tá O carro vai decolar o O P51 ali É Tua 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 Rafa Resumo do dia Conta pra nós aí Ah, vamos tudo Quebrou nenhum, carregamos bateria Se divertimos, muito Conversamos com o pessoal, gastamos um pouquinho de inglês Né? É isso aí O que tem pra hoje? Já vou aos 4 minutos que tinha ali já, né? Já, aquela já foi por hoje Já deu por hoje Agora ir pra casa, comer uma lasanha Lasanha pra esquentar a barriga, né? É, só comer, né? Tirar a bateria daqui sem quebrar Então, galera A gente grava mais um pouquinho no final pra vocês aí Indo embora E até já É isso aí, galera Voamos hoje Até vocês, galera Até vocês, galera, próxima vez Pessoal, gente boba caramba aí, né? Aquele rainho lá, ele falou pra mim assim Levantei cedo Eu olhei pra fora assim Tempo meio nublado Puta, não vai dar pra voar Aí eu olho no meu telefone Tinha uma mensagem sua que você já tava aqui? Aí eu levantei e vim correndo É, você mandou mensagem que eu levo pra ele, né? Aham Sabe que ele tava doido pra voar? Ele tava caçando um motivo só Eu mandei mensagem pra ele, ele pensa assim, ó Chegamos na pista Vamos tá aqui até as 11 Que hora que vai começar a chover Veio correndo Veio correndo Não deu tendência de carregar as baterias Eu queria ter visto se ele voou no F-16 Mas acho que ele tava com medo Também, ó Porque o problema não é só bateria, não O problema é coragem mesmo É dedo, tem que deixar na salmoura um dia É Mas foi bom, deu pra dar uma afinada no dedo Fazer tempo que a gente não voava de novo, né? Qual foi a última vez na voa? Tem um tempo já, né? Mais de um mês já, mano Tem mais? Um mês? Tem uns três meses, eu acho É o mais Vamos fazer isso com mais vez, tipo É Tentar vir aí uma vez cada 15 dias? Pronto Pode ser Agora a próxima vez que eu quero arrumar É aquele outro lá Que eu comprei de você O Lancare Pra gente trazer ele e o Bonanza Na verdade, talvez o Bonanza deixe pra próxima Que é voar mais ele mesmo Vai ser legal pra caramba O Bonanza voa bonito, hein? E aí esse ano eu quero ver Você me associou lá naquela pichinha Que tem ali em Fairfield É Que aí eu se associo lá Entendeu? Eu pago a associação e te levo como convidado E aí lá nós voamos todos, né? Naitro Glow, né? Que é usar gasolina e os elétricos também E lá eu vou os dois Aí sim Aí você vai botar o Tucano pra voar Ah, meu irmão Aí você vai ver o que é avião, hein? Que é bonito, mano Nossa, o Tucano é delícia pra voar, velho Não que você voar aquele avião, você vai apaixonar Acho que ele lá é muito da hora, velho Você precisa ver o tanque que ele gostou de voar, velho Ele não é difícil, não Muito dócil, velho Qual que é mais difícil? Ele ou o Gibi? O Gibi Sério? Aham O Gibi ele é muito arisquinho, né? Ele é pequenininho, instável É, você joga ele de lado e já faz aquilo assim É É, só que como o Tucano é um avião de balsa Ele é um avião que voa mais rápido, né? Mais pesado um pouco Mas, cara Que avião massa pra voar aqui Aí o que você faz? Você decola, põe lá em cima Sente o avião primeiro Até você sentir a segurança Né? De controle Trimar direitinho E aí, meu irmão, é só alegria A gente liga o cabo do trainer Como se fosse me ensinar, entendeu? Joga na minha mão lá Se eu ficar tenso com o negócio Você pega o processo É, você não se dirige Você fala, não Passa aí Aí eu passo pro meu Não tem problema não Ainda mais que os rádios é igual, né? Aí fica fácil É, só pular um cabinho De um rádio no outro E aí fica numa chave, sabe? Aham Que chama trainer E aí quando você tá segurando a chave Eu sei Eu tô ligado Já dei instrução Naqueles rádios antigos Futaba Massa demais Bora retornar pra casa, né galera? Comer aquela lasanha? Comer aquela lasanha, né não? Lasanha Tio Costa fez uma lasanha lá em casa ontem Rapaz do céu Boa demais Boa demais Deu preguiça depois de comer? Porra Deitei no seu falá Mas você assistiu televisão Não foi uns 20 minutos Eu já tava roncando Deu uma cochilada Foda que você tá Cochilada cedo aí Pra você dormir depois, meu irmão Demora É isso aí Pessoal Deixa aquele like aí Se você curtiu aí Os mãozinhos do dia aí Se você não é inscrito Já sabe, né? Se inscreve aí E hoje a edição Quem fez fui eu, hein? Então comenta aí se você gostou da edição É, comenta aí quem fez a edição aí desse vídeo Foi o Rafael E é nóis Valeu Até o próximo vídeo aí Valeu E aí E aí E aí Obrigado.